Há um caminho para adoração Há uma porta que tem que se abrir Abrir os meus olhos espirituais Pra que eu possa ver Há uma semente que tem que brotar Existem vontades que tem que morrer Morrer para o mundo e viver para Deus E o adorar, adorar a Deus Viver no seu altar Adorar a Deus E me entregar Adorar a Deus Viver no seu altar Adorar a Deus E me entregar Há um caminho para adoração Há uma porta que tem que se abrir Abrir os meus olhos espirituais Pra que eu possa ver Há uma semente que tem que brotar Existem vontades que tem que morrer Morrer para o mundo e viver para Deus E o adorar E o adorar Adorar a Deus Viver no seu altar Adorar a Deus E me entregar Adorar a Deus Adorar a Deus Viver no seu altar Adorar a Deus E me entregar Adorar a Deus Viver no seu altar Adorar a Deus E me entregar Adorar a Deus E me entregar Viver no seu altar Adorar a Deus Adorar a Deus E me entregar Adorar a Deus Obrigado.